A lei geral da Copa ainda está na Câmara dos Deputados, mas já causa polêmica no Senado. O projeto traz exigências da FIFA para a realização dos jogos no Brasil. A votação na comissão da Câmara ficou para fevereiro. O relator, deputado Vicente Cândido, mudou o projeto original do Poder Executivo. O texto libera a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. A regra vale apenas para a Copa de 2014 e a Copa das Confederações de 2013. Hoje, o consumo é proibido pelo Estatuto do Torcedor. O projeto facilita a entrada de estrangeiros no Brasil. Turistas e profissionais que vão trabalhar na Copa terão direito a visto até 31 de dezembro de 2014. Aeroportos militares poderão ser usados para desafogar o movimento nos aeroportos comerciais. Os idosos com mais de 60 anos terão direito a meia entrada. De cada 10 ingressos vendidos a brasileiros, 3 vão para estudantes, portadores de deficiências, índios e participantes do Bolsa Família. Eles vão pagar, no máximo, 50 reais. Eles têm que participar também. A forma de fazer isso tem que ser alguma forma subsidiada. Porque mesmo a meia entrada é difícil para quem tem uma Bolsa Família, dispôr de, mesmo que seja 50, 100 reais, para destinar a um jogo de futebol. O relator chegou a propor que o governo brasileiro indenizasse a FIFA por prejuízos causados à imagem da entidade, independentemente da culpa. Mas voltou atrás depois que a oposição e até a base aliada criticaram a medida. É o maior assente à soberania nacional que nós já assistimos na história do Brasil. Se passar na Câmara, não pode passar aqui. Mesmo reconhecendo que os países precisam, necessitam ceder para fazer com que a Copa venha para o nosso país e que a FIFA tenha lucratividade, ninguém está pensando em tirar a lucratividade da FIFA. Nós compreendemos também os investimentos privados que vêm para a Copa e que precisam ser recompensados, mas isso não pode chegar a um comportamento paranoico da FIFA. O projeto chegou ao Congresso em setembro. O texto veta o comércio ambulante perto dos estádios. O torcedor fica proibido de levar objetos que possam ser usados em atos de violência, como garrafas e fogos de artifício. Quem descumprir as normas será impedido de entrar nos jogos. Nós esperamos que no mês de março, abril, a gente tenha concluído no Senado a votação. Por quê? Para não criar nenhuma dificuldade, nenhuma insegurança nos patrocinadores, naqueles que são os senhores da realização do evento, que é a FIFA e a própria CBF. Eles não podem nos impor nada, mas também nós não podemos criar constrangimento para aqueles que são os realizadores do evento. Pela proposta, o preço dos ingressos será definido pela FIFA. A federação também vai estabelecer critérios para cancelamento, devolução e reembolso. A entidade pode modificar datas, horários ou locais dos jogos, além de vender as entradas junto com pacotes turísticos. É possível acrescentar que essas garantias não constituem novidade. Essas garantias foram assinadas pela África do Sul, foram assinadas um pouco antes pela Alemanha, um pouquinho mais antes pela França e antes pelos Estados Unidos. Japão e Coreia. Japão e Coreia. Isso já foi resolvido satisfatoriamente em todos os países onde a Copa vai ser realizada e não vai ser esse problema que vai atrapalhar a Copa do Mundo no Brasil. Pelo projeto, as escolas poderão mudar o calendário para evitar que as aulas coincidam com os dias de jogos. O projeto prevê ainda uma premiação para os jogadores que venceram as Copas de 58, 62 e 70 e estejam em situação financeira difícil. Além de um prêmio de 100 mil reais, eles poderão receber uma aposentadoria de 3.600 reais.